O Pavilhão Acácio Rosa no Restelo recebeu o clássico Lisboeta entre Delta Belenenses e Sport Lisboa e Benfica. Este jogo contou para a segunda jornada do Campeonato Nacional Handball 1, onde o Benfica foi mais forte e venceu o jogo por 22-31. A primeira parte foi de algum domínio por parte dos encarnados, embora o Belenenses conseguisse chegar ao empate por três vezes. O Benfica foi recuperando o marcador e, ao intervalo, estava com uma vantagem favorável de quatro golos sobre o Belenenses. No segundo tempo, o Benfica mostrou-se forte tanto no ataque como na defesa e conseguiu dominar a partida. O Belenenses foi tentando aproximar-se do resultado, mas a desvantagem que trazia da primeira parte não se desfez. O Benficaista António Areia, com sete golos, foi o melhor marcador da sua equipa. Apesar de não ter conseguido evitar a derrota da sua equipa, Edgar Landin, com oito golos, foi o melhor marcador do jogo. O resultado final de 22-31 deu à equipa de Jorge Rito a segunda vitória no Campeonato Nacional Handball 1. Sim, foi um jogo, como nós esperávamos, com bastante resistência e empenho por parte da equipa do Belenenses. Eu acho que vai ser isto que vai acontecer aqui nos jogos em casa, quando o Belenenses jogar. Mas nós fizemos bem o nosso papel, tivemos sempre à frente do marcador, tivemos vantagens largas durante a primeira parte e segunda parte. E foi fundamental termos conseguido, nos últimos 15 minutos, uma vantagem de seis, sete golos. E depois acabámos o jogo de forma tranquila, mas foi um jogo difícil. Estes números, provavelmente, para quem não viu o jogo, não espelham realmente a dificuldade que o Benfica passou. Mas são as dificuldades já as paradas da minha parte. Quem insiste ao jogo e quem veja só o resultado vê duas coisas completamente diferentes. Não se muda muito em poucos dias, relativamente ao que fizemos na quarta-feira. Sim, o que se passa é que fomos ganhando maturidade. É uma boa preparação depois para os jogos que vamos ter que claramente ganhar. Vou-lhe ser sincero, se ganhássemos na quarta-feira e hoje aqui, alguma coisa estava mal no handball. O que se passa é que fomos ganhando maturidade. O que se passa é que fomos ganhando maturidade. Obrigado.